Imordial, infra vermelho não é uma arma, então não mano, quer fazer, a rima cê faz, só que cê mandem a calma, respeita quem tá é o pai E depois E aí, rapazinha? Duas batalhas pra acabar e possa pra cá fazer uma presença, por favor E aí Não, 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 tira aí de novo, vai Depois que começa Aê, conta pra cá Quem quer batalhar, Boa Grito? O quê? SANTE! Rapidamente, rastreamento, tá começando aquela néboa cinzenta Rodiar aqui o ambiente, certo? Vamos fazer acontecer o rápido DJ Augusto Aê, boa noite novamente, certo Batalha da Leste Vem geral, passa na base Vem geral, passa na base Vem geral, passa na base Vem geral por nós, família, tá ligado Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Yeah, 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 yeah Uns nascem pra contar história e outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso daqui é meu trabalho, essa porra não é meu lazer Ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Então vamo lá, boa noite novamente, certo rapaziada? Boa noite Rima de 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, pode começar a contagem, pois esse MC da minha frente vai pegar viagem Porque isso daqui é dois MC que vai cair pro bang bang Batalha não é rolê, é uma concentração de gangue, então já pega Que eu faço a minha rima, como disse no grito, abaixo sua autoestima Sinceramente druta, sua rima não engatilha Porque isso aqui é um sensatão de gangue e eu te expulso da quadrilha Mas não importa, eu volto nesse pit, mostrando que com certeza eu já tô no apetite Isso daqui é formação de quadrilha E eu garanto pro CQI de quem pôr a mão nas minhas crias Falou um bolão, hein? Vou, 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 vou Atrae ele, caralho Vai pra ele 3, 2, 1, rima! Ai, ai, quer pagar que ele tem bloco? Essa é minha família, quadrilha é o hip hop Cala sua boca, você é MC de tiktok Tá difícil pra malandro, imagina pra fiote Oi, Jô! Você quer te pagar com a sua família? Fala que aqui é a formação de quadrilha Que é paga de bandido sem caô Enquanto faz 18 anos que eu tento provar que eu não sou Oi, Jô! Eu já fico só tão arrombado Te mato, isso aqui é rap, esse é meu estado Ou seja, isso aqui é uma família de aliado O sangue que é pingado por um irmão é jorrado Oi, Jô! Barulho que gostou das imagens de Depay Barulho que gostou das imagens de Kroi Na moral, coloca aquela mão pra cima Não tem problema, você não passou Rexona, Axi ou Dolby hoje Tudo bem, todo mundo aqui tá tolerante com o cheirinho do seu sovaco Joga o braço pra cima e vem geral Há 500 anos eles matam 500 por dia E o estado finge que não viu Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill Matar os irmão foi de coração Meu sangue doeu porque é o Brasil Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill e vem o... Vem, 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 vem Venho pra batalha, não desespero, faço com amor A outra teve quarto round, o C2 a 0 é desanimador Mas sinceramente mano, cê não tá rimando nada Mas eu me incentivo, ainda tô vivo, volta pra sua quebrada Papo reto, outro pra frente, papo quente, outro pra jogo Vem, faz rima, tá ligado né meu mano Você falou que vai destruir a minha autoestima Por isso, mano, agora eu chego E de verdade você causou um nível Até porque eu senti uma muralha da cima Que é muito alto e imbatível Então pode tentar pisar Você pode vir pisar no meu ego Até porque isso afeta você E na verdade você que é um grego Ele falou que é uma família Por isso agora eu vou te explicar Sua família é você por você Seu sangue pingue e jorra no mesmo lugar Vem gerar como pra cima aí, família Na humildade Essa é a história de um anão que de java Ah, não deixava Ah, não deixava Essa é a história de um anão que de java Ah, não deixava Ah, não deixava Esse MC na minha frente não arruma nada Por isso você vai pro chão Na minha frente eu já percebi Que você não faz improvisação Já tá falando que é dois a zero Sem maldade você não é favela Ou subestimando um adversário Que o Anderson Silva foi lá e quebrou a canela Chega essa fita, você não tá entendendo O pisale que é bom Sabe que agora eu já chego surpreendendo Eu também tô tentando provar que eu não sou Ou seu MC fodido A sociedade de mistério é o tipo Eu nem percebo de um clique armado pra ser bandido Tá entendendo? É uma coisa que você não pega Sinceramente truta Você tá ligado que agora Na rima você não arrega Eu não tô pagando aqui de bandido Por isso que eu rimo aqui na batida Enquanto eles querem trocar tiro Eu tô querendo troca de vida Terceiro, 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 terceiro Aê, barulho que gostou das rimas de Croix Depay Aê, barulho que gostou das rimas de Croix Depay Levanta sua mão esquerda à direita Prótese, cotoco ou muleta Quem gostou das rimas de Croix A minha direita Só no visual rapidamente Pode abaixar Diferentemente, mente, mente Mão esquerda à direita Prótese, cotoco ou muleta Quem gostou das rimas de Depay Não vai adiantar nada Pode abaixar Que eu vou contar, certo? Pode levantar as mãos Aqui quem gostou das rimas de Croix Tá chocando do terceiro? Na humildade Quem quer terceiro lado de Grito King? Vamos aí Série B! Vamos aí, família Vamos aí Vocês pediram o terceiro Eu concordei com vocês Vamos passar aquela vibe A melhor da noite agora A gente tá ligado É assim, ó É assim, ó É assim, ó Essas fitas de forjação eu entendo Só que você tá ligado que eu faço assim No final das contas eu entendo a sua visão Porque eu também vim de onde você vim Só que se você não tá entendendo meu parceiro Eu faço freestyle agora na rima desengonçada Não importa ser desengonçada Porque a minha rima é um pente e hoje ela tá estravada Desce do carro, se fizer algum movimento Mano aviso que eu atiro Por isso mano agora mataram pessoas que eu admiro Você falou, eu venho de onde eu vim Na verdade mano agora ele é meu freguês Falou que era terceiro só pra ele me matar Porque o meu round do terceiro já matou o português Que fato é esse? Ô meu parceiro, sem maldade Eu faço rimar agora, você tá entendendo Que agora você já vai ficar pela metade Realmente eles mataram meus heróis Só que agora mano eu tô rimando na batida Os meus heróis tiveram a morte Mas no fim da conta salvaram minha vida Os meus heróis salvaram sua vida E eu que salvei a minha Porque eu sei que se não for eu Ninguém esteve por mim na linha Também tive heróis amigo E pessoas que eu admiro Os meus heróis não morreram de overdose E tinha minha cor e morreram levando tiro Eu faço rimar agora de provização Esse MC agora que não tá entendendo nada Por isso que com certeza você vai parar no são Você salvou sua vida Eu entendi Por isso que agora a rima é mais verdadeira Eu já nasci com uma missão De mudar a vida da minha família inteira Essa é minha missão também E creio eu que seja a missão de todo mundo Ou seja, isso não é motivo pra você ganhar a batalha Para de ser vagabundo Sem maldade Para no são Sem maldade Em frente ao povo Ele pegou o português que tava no chão E só que eu levantou pra matar de novo Ele levantou até pra matar de novo Só que infelizmente esse MC é muito fraco E é só um baba-ovo Ele pode até falar até dos português Só que infelizmente é tiro de infravermelho Não é questão de português Você quer enxergar o maior culpado da sua vida É só olhar no espelho De primordial Infravermelho não é uma arma Infra não, mano Quer fazer a rima a seus pais Só que cê mandem a calma Respeita quem tá é o pai Por isso tomou o apavoro Até porque o português que eu mato Invade o Brasil querendo tomar ouro Obrigado, Pedro Com aquela vontade máxima Para no que gostou das imagens de Pai Para no que gostou das imagens de Crohn